Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa janelinha fofa aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Eu tenho aqui essas duas, esses dois painéis, são dois quadros, né? Um eu já desmontei, tirei todo ele aqui. Eu já fiz alguma coisa aqui que eu não lembro o que era, mas eu acho que não vai atrapalhar. E eu tenho esse outro aqui que eu também vou tirar. Eu ganhei essas molduras já faz tempo, mas eu já pensava em usar só a madeira mesmo, porque ele está, tipo, descascando aqui por cima. Aqui a parte mais difícil é tirar toda essa parte aqui. Então, a lona a gente tira fácil, né? É só rasgar que sai. Mas eu também vou tirar todos esses grampos aqui, ó. Então, para tirar esses grampos, acaba estragando um pouco, mas não tem problema, vou deixar assim mesmo. Eu forço um pouquinho aqui. E depois eu tiro com alicate. Vou fazer isso aqui em toda a volta, vou tirar. Vou deixar a moldura limpa que nem essa. Essa aqui está bem marcada já, mas eu vou usar essas madeirinhas assim mesmo. E a gente também vai, eu também vou usar três cabides. Eu tentei achar o cabide que desse certo com o tamanho da minha madeira, com essa parte aqui. E eu já estou colando aqui. Coloquei cola, coloquei uns grampos para segurar. Eles não são bem do tamanho certo, mas daí eu vou acertar aqui. Mas eles dão certinho no tamanho aqui, na parte de cima da minha, que vai ser minha janela. Esse quadrado aqui, que é quadrado mesmo, ele vai ser a moldura da minha janela. Então, ela vai ser uma janelinha quadrada. E esse outro aqui, que também é bem bonito, mas eu não vou usar agora, não vai dar para usar. Eles vão ser a parte que faz a grade da janela. Vou colocar também uns preguinhos aqui, além da cola. Porque eu quero que essa janelinha fique lá no quintal. Então, lá vai tomar chuva, vai tomar sol. Ela tem que durar um pouco, pelo menos. Ela tem bastante cola, vai ficar um pouco assim, ó. Está ficando marcado assim. Mas depois eu vou lixar e tiro tudo. Eu posso usar desse lado. Esse lado tem, assim, um chanfro, uma entradinha. Mas eu vou usar desse lado aqui. Que era a parte de trás da minha moldura. Agora eu só vou medir. Com essa daqui, eu vou cortar um pedaço para poder colocar reto aqui. E dois pedaços aqui do lado. Vou cortar esse primeiro e mostro já como vai ficar. Cortei aqui essa parte que vai no meio. Tentei deixá-la mais firme possível, encaixado assim. Medi as laterais aqui da parte de dentro. Deu 36 centímetros. Daí, desconto, esse aqui da madeira, que vai ser o meio, tem dois, mais ou menos. Então, é 36 menos dois, dá 34. Então, cada pedacinho que eu preciso aqui é de 17. Eu já fiz aqui um corte. Vamos ver se vai dar certo. Estou cortando tudo com a serrinha, com a tico-tico. Mas também você pode usar uma outra serra. Essa madeira aqui, ela é bem molinha, ela é branca, né? É uma madeira, acho que é de pinos. Vou tentar encaixar, vai ficar bem firminho. Aqui no meio. Vou encaixar mais ou menos. Depois eu vou colocar preguinhos. Antes de pregar, eu vou já ver essa outra parte. Eu me dei três para dar mais ou menos a grossura que é aqui dessa madeira. Aqui eu vou ter que dar só uma acertadinha. Eu vou dar uma acertadinha nos cabides aqui com a serrinha. E depois eu faço o acabamento com a lixa. Para prender aqui, nessa madeira, eu também vou tentar colocar um preguinho. Vou fazer um furo prévio antes. Para prender essa parte do meio aqui, ó. Eu não tenho como colocar um prego, né? Eu consigo fixar a lateral, as laterais aqui. Mas eu não consigo fixar o meio. Então, eu pensei em fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Marquei o meio aqui dessa madeirinha. Marquei assim de lado. E vou fazer um furo aqui com a broquinha. E depois eu faço um furo nessas outras partes aqui também. E vou colocar esse ferrinho. Eu peguei uma broquinha, mais ou menos do tamanho do ferrinho. Para só ficar aqui dentro, para poder segurar tudo. Dá uma ajuda a segurar. Esse furo aqui tem que passar de um lado para o outro. Não ficou muito reto aqui, nem um pouco reto. Mas como esse ferrinho, eu acho que eu consigo dar uma acertadinha nele. E agora eu vou furar aqui também. Do jeito que vai ficar, eu vou encaixar aqui o meio. E também vou furar. Já no lugar. Vai ficar assim. Agora eu furo esse daqui. Vou tirar esse daqui e desmontar de novo. Furo esse outro lado. Do lado certo também. Torcei para dar certo agora. Agora eu vou medir de novo. Vou acertar tudo no lugar para poder ir pregando. Vou bater um prego aqui. Eu vou usar um só, porque o meu prego é meio grande e eu tenho pouco. Então eu vou colocar um prego só. Eu não estou furando antes com a furadeira, porque essa madeira aqui é bem molinha. Mas se precisar, você faz um pré-furo antes. Com a broquinha mais fina que o seu prego ou parafuso. Antes de colocar essa parte de cima, aqui à frente, eu vou lixar tudo primeiro, algumas partes que estão precisando. Para lixar aqui eu vou usar esmerilhadeira, mas você também pode usar uma lixa normal mesmo, lixadeira, o que você tiver aí. É que eu tenho uma esmerilhadeira e com ela é mais rápido. Lixei toda ela. A parte de cima ali que eu emendei os cabides, eu não vou lixar muito. Vou deixar assim mesmo. Meio tortinho um com o outro. Agora eu só vou pregar aquela parte de cima. Pregar os cabides primeiro um no outro. E pregar a parte de cima para depois poder pintar e finalizar. Aqui eu dei uma lixadinha também, para poder encaixar um pouquinho melhor. Agora eu vou posicionar aqui. Escolhi um lado para ser a frente. Vou fazer um pré-furo para poder encaixar. Vou furar com uma broca bem fina agora. Agora eu vou fazer um pré-furo para poder encaixar. Vou furar com uma broca bem fina agora. Vou furar com uma broca bem fina agora. Para colocar aqui nessa parte de cima, eu peguei um arame. Era um arame lá das orquídeas mesmo. Está até usado já. E eu cortei ele ao meio, em duas partes. E estou fazendo aqui, ó. Fiz um... Esse rococó aqui, um arabesco. Vou fazer dois iguais para encaixar aqui em cima. Eu fui moldando aqui. Deixei esse pedaço, a parte de cá, mais pequena, né? Enrolei um pouco mais. E aqui eu abri. Então, ele ficou encaixado aqui. Está bem encaixadinho. Eu só vou tirar por causa de pintar. E aqui ficou esse vão. Que eu vou colocar agora uma outra peça. Eu peguei esse outro pedaço aqui. Eu enrolei já um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou medindo lá. E enrolando mais, apertando mais. Porque ainda está muito grande. Consegui encaixar aqui o coração. Não foi muito fácil, porque esse arame que eu peguei depois, ele é mais grosso do que esse. Então, foi meio difícil encaixar aqui, movimentar ele, mas deu certo. Só insistir um pouquinho que dá certo. Está tudo só encaixado. Agora, eu vou tirar para poder pintar primeiro e depois eu coloco de volta. Não sei ainda se eu vou passar uma tinta spray. Eu tenho aí. Talvez eu passe tinta spray preto nele. Eu estava pensando em pintar de marrom, mas daí eu achei essa tinta aqui, que eu fiz uma misturinha há algum tempo. Eu vou pintar de azul. Eu gosto muito dessa cor e como vai ficar lá no muro, no muro branco. Então, acho que também vai ficar legal. Estou passando latex mesmo. Não tampei todas essas marcas aqui que ele já tinha, dos grampos, dos pregos. Não tirei nada. Se quiser, pode fazer esse acabamento. Eu vou deixar assim, um pouco rústica mesmo. E depois, se quiser, pode passar verniz. Eu provavelmente não vou passar verniz e com o tempo eu retoco a tinta dela. Eu passei em toda a parte da frente. Atrás eu não vou passar, nem vou me preocupar em passar. E agora eu vou esperar secar, para a gente poder colocar os acabamentos ali dos arabescos e também a telinha. Já está seca a pintura. E eu também achei essa telinha aqui, uma tela dessas de galinheiro. Eu tinha aqui um pedaço, então eu pintei de preto. Eu tinha spray também. E pintei também os ferros. Ficou bem bonito. Agora eu vou montar tudo ali. E primeiro eu vou encaixar a telinha atrás e depois eu monto aquelas pecinhas. Antes de pintar a minha tela, eu já cortei ela. Mais ou menos já do tamanho que eu preciso. E eu vou usar esse grampo, esse grampeador aqui de tapeceiro. Mas se você não tiver, dá tranquilamente para colocar com preguinhos. Coloca uma parte, entorta os pedacinhos do prego, né? Coloca até metade e entorta. Que também dá certo. Eu coloquei só alguns. Não precisa prender a parte toda, porque não vai sair do lugar. Eu prendi aqui. Eu pintei só desse lado da telinha, só o que vai aparecer. O outro lado eu deixei assim mesmo. E vou deixar aqui. Ele só vai ficar na pressão dele mesmo. Não vou colar. Então a janelinha ficou assim. Eu coloquei aqui no muro de baixo. Já tinha ali alguns pregos na parede. Eu só encostei ali naquela parte de cima dela. Essa parte de baixo ali eu já tinha alguns furos ali. Eu só coloquei aqueles L de fazer para a telheira. Aquelas cantoneiras. E coloquei aquela jardineira ali que eu também já tinha. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.